Música Mentira da minha graça, mentira do jornal, mentira em toda parte, mentira na televisão Mentira Corrupção, não prefecione a corrupção, não fui na corrupção, sua igreja é corrupção no poder Corrupção Falcidade pela sua, falcidade na catedral, falcidade pra mim, falcidade no bolsinho FALCIDADE Violência da polícia, violência do meu pai, violência na escola, violência no cartel Violência Bate no açude, bate no hospital, bate na ursina, bate no lugar Música FALCIDADE FALCIDADE Música 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 Oh, yes!